Olá, conhecer para preservar. Hoje o Ponto Org visita o projeto Tartarugas Marinhas, o Tamar em Florianópolis. O projeto é reconhecido internacionalmente como uma das mais bem-sucedidas experiências de conservação marinha. Vem com a gente, o Ponto Org está no ar. O sul do Brasil é um importante local de alimentação de tartarugas marinhas, principalmente nas fases juvenis. Suas areias frias não propiciam um bom local para reprodução, por isso é raro ocorrer eventos de desova de tartarugas nessa região. Em 2005, foi criada a base da Fundação Projeto Tamar de Florianópolis para dar suporte às atividades realizadas na região sul, que tem como foco reduzir o impacto da pesca sobre as tartarugas marinhas. O Centro de Visitantes foi inaugurado também em 2005. O espaço fica na praia da Barra da Lagoa, a 50 metros do mar, em uma área de 5 mil metros quadrados. São quase 20 anos de Projeto Tamar na Barra da Lagoa. Daniel, muita história, muita conquista, muita superação. Fala um pouquinho sobre a história do projeto aqui. Com certeza, né? A gente está aqui desde 2005, já aqui na Barra da Lagoa, mas o Projeto Tamar já tem muitos anos aí no litoral brasileiro, né? O Projeto Tamar é uma fundação de direito privado, é uma ONG, né? A gente não tem fins lucrativos, né? E a gente está atuando no litoral brasileiro desde 1980. Então, quando os primeiros pesquisadores foram fazer uma saída de campo lá no Atol das Rocas, no Nordeste, eles viram que os pescadores costumavam comer tartaruga, comer ovo de tartaruga. E aí eles... a nossa fundadora, ela diz até que os professores ensinavam na faculdade que não tinha tartaruga no Brasil, né? Então, eles começaram a fazer um levantamento, ficaram dois anos na costa brasileira fazendo esse levantamento, e identificaram onde eram as principais áreas de desova para as tartarugas marinhas, né? E aí que surgiu o Projeto Tamar, né? Então, hoje a gente tem 23 bases em todo o Brasil, né? Desde aqui de Florianópolis até lá no Nordeste, né? E tudo começou nas áreas de desova, mas depois a gente veio para as áreas de alimentação, como é o caso aqui de Florianópolis. Falando especificamente aqui de Florianópolis, né? Qual o diferencial, na sua opinião, assim? O que pode ser destacado aqui? A gente aqui, a gente tem um trabalho muito forte em parceria com os pescadores, né? E também tem um trabalho muito forte de educação ambiental. Hoje nós somos uma das bases que mais recebe visitantes. São mais de 100 mil... pós-pandemia são mais de 100 mil visitantes por ano, né? E antes da pandemia eram 200 mil visitantes. A gente recebe muitas escolas do estado inteiro, recebe muitos visitantes do mundo todo aqui no nosso centro de visitantes. Essa parceria com os pescadores foi construída, né? E gera resultados. Como é que foi, Daniel? Conta pra gente. E qual é o propósito, né? Dessa parceria. Exatamente. Desde o início, o Projeto Tamar sempre buscou trabalhar em parceria com as comunidades costeiras. Então, quando começou esse trabalho, eles viram quem eram os principais caçadores de tartarugas. E contrataram eles pra trabalhar com a gente, né? E isso seguiu pros outros lugares que a gente atua também. Então, a base de Florianópolis, ela é instalada aqui na Barra da Lagoa, porque a Barra é a maior comunidade pesqueira da ilha. Então, a gente sempre trabalha em parceria com eles. A gente vai ali no rancho, conversa, educa, ensina, participa dos eventos. Na pesca da tainha, a gente vai toda semana ali conversar com eles um pouquinho. E a gente tem um retorno bem legal, porque antigamente eles costumavam matar a tartaruga. Antigamente a tartaruga era um pescado pra eles. E hoje a gente vê que caiu uma tartaruga na rede, eles já ligam. Vem aqui, vem aqui ajudar. A gente pega ela, traz pra cá, reabilita e depois devolve pro mar. É uma mudança de mentalidade com a conscientização ambiental que vocês tanto pregam, né? Exatamente, né? A nossa ideia é justamente essa. O centro de visitantes, ele serve pra isso também. Que a pessoa venha fazer uma visita, venha ver as tartarugas que a gente tem aqui. Mas os nossos monitores, a nossa equipe consegue conversar com aquela pessoa, conscientizar ela e ela sai daqui com uma ideia diferente, sai daqui ajudando a gente a preservar. Muitas crianças, muitos alunos de escolas visitam e acabam sendo propagadores dessa mensagem pra família, pros outros amigos. Fala um pouquinho sobre essa experiência. Com certeza, né? A gente tem uma equipe bem técnica aqui das nossas monitoras, né? Então são três biólogas hoje que trabalham no atendimento. E a gente recebe escolas do Brasil todo, né? Desculpa, do estado todo. Então vem a escola do norte do estado, do sul do estado, aqui da ilha também, né? E elas chegam aqui, elas agendam o horário, o monitor pega elas, fica uma hora conversando sobre as principais ameaças, conversando sobre o que eles podem fazer pra proteger as tartarugas, né? E aí leva essa mensagem pra casa e acaba dissipando muito o que a gente prega. O Tamar recebeu o título de utilidade pública estadual. Sem dúvida, uma conquista pra vocês, fala desse reconhecimento. Com certeza, né? Nós temos o título de utilidade pública municipal aqui em Florianópolis, né? Que foi dado pela Câmara de Vereadores. E aí, logo quando começou a pandemia, a gente recebeu o título de utilidade pública estadual ali pela Assembleia Legislativa do Estado, né? Então é um reconhecimento do nosso trabalho, né? Saber que o que a gente faz aqui tem reverbera aí no meio público, né? Tanto que essas assembleias acabam reconhecendo a gente como uma instituição que faz o bem pra todo mundo. Dá muito mais credibilidade também, né? Pra vocês. Com certeza, né? Com certeza. São anos de trabalho pra gente chegar nesse patamar. A proposta é promover a conscientização ambiental através da visitação de turistas, grupos e escolas. Aqui no projeto a gente trabalha muito forte a conscientização, a educação com as pessoas, porque muitas pessoas, às vezes, não têm o mínimo do conhecimento de não jogar o lixo no chão, não têm esse feeling, né? É uma coisa tão simples na nossa vida, né? De não jogar o lixo no chão e a gente até hoje ainda vê as pessoas jogando pela janela do carro, às vezes a pessoa tá lá no mar, numa embarcação, curtindo um rolê e vai jogando pra dentro do mar direto, né? Então a gente trabalha bastante forte isso aqui com as pessoas, que são coisas do nosso próprio dia a dia que a gente pode fazer pra salvar essas tartarugas. Porque as pessoas não imaginam o tanto de plástico, de resíduos que as tartarugas acabam ingerindo lá no mar e é da forma descartada, incorreta, que vai parar lá dentro, né? No centro de reabilitação, os animais são tratados e preparados para voltarem ao mar. Casos de tartarugas presas em rede de pesca são comuns por aqui. O tempo de reabilitação depende de cada caso. Varia muito de animal pra animal. Teve um animal que até pouco tempo ficou aí mais de um ano com a gente, né? E tem animais que chegam um pouco melhores, a gente libera no máximo em um mês, né? Então vai depender muito do caso de cada uma delas. Quando elas morrem aqui com a gente, a gente abre pra ver a causa da morte. Aí muitas vezes a gente encontra sacola plástica, canudinho, balão de festa, né? E a gente usa esse material no nosso centro de visitantes pra mostrar, pra impactar, né? Pra que as pessoas consigam fazer um consumo de plástico, né? Não seria a palavra sustentável, mas que a gente diminua o máximo que a gente possa consumir no consumo de plástico pra conseguir proteger as populações de animais marinhos. Este outro espaço está entre os que mais geram interesse. Aqui os visitantes podem conhecer algumas curiosidades sobre os cascos das espécies que existem no Brasil. O casco da tartaruga é a proteção dela, né? É o que protege todo o corpinho dela. Então ela não vive sem o casco dela. Muitas crianças às vezes vêm aqui, Ah, e a tartaruga sai do casco? Porque vem no desenho, né? Tartaruguinha saindo do casco no desenho. Mas isso não acontece de verdade. Ela não vive sem o casco porque o casco dela, no meio passa a coluna vertebral dela e depois vem as costelas que se fundem e formam toda a carapaça. Então o casco dela é como se fossem as nossas costas, só que revestido de queratina. Ou seja, ela não vive sem o casco. Aqui a gente tem o casco das cinco espécies que nascem no Brasil. O maior delas, que é o do meio, ele é da tartaruga de couro. A tartaruga de couro é um pouco diferente das outras, porque ela atinge mais de mil metros de profundidade. Então o casco dela não é rígido, tão rígido quanto o das outras. Porque por baixo é um quebra-cabeça de ossinhos e por cima vem uma camada de pele mais fina que reveste o casco dela e é como se fosse um couro. Então ela consegue comprimir o corpo dela para aguentar a alta pressão do fundo do mar e depois ela expande para subir para respirar. Então a tartaruga de couro é mais diferente de todas. Ela não tem essa placa dura de costelas e tem a coluna vertebral, mas é como se fosse um quebra-cabeça de ossinhos. Por aí ele é mais mole e não tão rígido quanto o das outras. No Brasil a mais comum é a tartaruga verde, aqui no nosso litoral catarinense é a que mais aparece também. Ela está na primeira piscina, a nossa tem só nove anos, mas ela é a segunda maior espécie, a tartaruga verde. Então ela vem para cá porque ela resiste melhor à temperatura da água e a tartaruga verde, nesse ano de 2022, a gente conseguiu tirar ela da lista vermelha de ameaçadas do Brasil. Então no Brasil a tartaruga verde, ela conseguiu melhorar o grau de conservação dela e para nós é um grande prêmio isso, porque elas são ameaçadas de extinção. O trabalho de voluntários também é bem-vindo no Projeto Tamar. Eles ajudam em atividades como esta, momento de promover a limpeza dos cascos das tartarugas. Uma tem 18 anos de idade e outra 32. É a que está há mais tempo no projeto. Bom, aqui a gente está nesse momento fazendo a higienização das tartarugas cabeçudas, o banho que elas tomam uma vez por semana, em que há a higienização do tanque também, e o banho delas para tirar algum acúmulo de alga que fica, pelo fato da água vir para cá direto do mar. E é um momento bem legal em que a gente tem uma proximidade maior com o animal, então é muito bacana. Já é a terceira semana que eu estou aqui no voluntariado do Projeto Tamar, que é a realização de um sonho, uma vontade que eu tinha há muito tempo, enquanto bióloga, de participar do Projeto Tamar. E as trocas estão sendo muito ricas, é um processo muito enriquecedor, desde a gente trabalhar e aprender um pouco mais sobre a educação e a sensibilização ambiental, aprender também sobre o manejo, a manutenção do CV, dialogar com a equipe e com os diferentes visitantes e grupos que passam aqui pelo CV. Então está sendo muito bacana e indico que para quem tiver a oportunidade de participar, participe, porque vale muito a pena. Esse programa de voluntariado envolve a participação e as atividades nas ações de sensibilização, de educação ambiental, e elas também participam do manejo dos animais do plantel aqui. A duração mínima é de 45 dias e a gente dá o máximo de 3 meses, muitos pedem para estender, porque é uma experiência muito interessante, dificilmente as pessoas têm esse acesso, então geralmente estudantes da área de biologia, de veterinária, de oceanografia, se interessam muito, vêm estudantes e recém-formados de outras cidades do Brasil, que vêm para Florianópolis para participar do programa também, e o retorno que a gente tem é incrível, geralmente o pessoal gosta bastante, a equipe acolhe bem, e consegue participar um pouco de cada atividade que é realizada aqui conosco. Também acompanhamos uma atividade que faz sucesso por aqui, hora do picolé de peixe para as tartarugas, que aproveitam para se refrescar e se alimentar, tudo bem explicado pela equipe. Uma delas, a outra está mais preguiçosa, vai demorar um pouquinho. É um projeto muito importante, a gente conheceu pela primeira vez em 2016, quando viemos passar a lua de mel, e retornando agora, seis anos depois com o filho, viemos trazer ele para conhecer o projeto muito importante, que é o Projeto Tamar. É dessa idade que a gente começa a formar novas pessoas com esse tipo de mentalidade, que é a preservação. Eu aprendi que o maior plantador das tartarugas somos nós. Não chocar lixo nas águas, a pesca, você não pode chocar aquela reche, sabe? Ou na água para não machucar as tartarugas, que é isso. Eu sempre quis que os meninos tivessem esse contato, porque quando a gente conta, quando a gente fala sobre a preservação, quando a gente fala, a teoria para eles é muito legal, mas ver o olhinho brilhar quando vê a tartaruga, o olhinho brilhar quando entende toda a história, eu tenho certeza que vai fazer com que lá para frente eles realmente tenham essa consciência de que um copinho plástico, de uma sacolinha plástica, tem realmente um prejuízo enorme para esse bichinho que fez o olhinho deles brilhar hoje. Hoje conhecemos o Projeto Tamar. Uma tartaruga marinha pode viver até 100 anos. Na década de 70, os animais estavam na lista das espécies em risco de extinção. O Projeto Tamar ajuda a mudar esta realidade. Hoje as tartarugas saíram da lista de espécies ameaçadas no Brasil. O modelo serve como referência para programas e projetos do Brasil e de outros países, sobretudo porque envolve as comunidades costeiras diretamente no seu trabalho socioambiental. O Ponto.org termina aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto